AQUAFIT 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 Obrigado pela confiança. Voltaremos mais fortes do que nunca. Até breve. Fórum de Esporto. O momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Fórum de Esporto. Esta semana temos connosco a doutora Maria Freitas, vereadora da Câmara Municipal de Vizela, que tem a seu cargo vários pelouros relativos à autarquia vizelense, desde já pelouros da educação, também da ação social escolar, serviço de arquivo municipal, serviço da biblioteca municipal, também o pelouro do desporto, do serviço de lazer e tempos livres e suminidade de recursos humanos. Maria Agostinha Ribeiro de Freitas, licenciada em gestão de empresas, também licenciada em matemáticas aplicadas, com pós-graduação em matemática, ainda tem mestrado em administração de organização educativas, um vasto currículo, também uma longa atividade profissional, professora de matemática também de profissão, bem-vinda Agostinha Freitas, a senhora vereadora, aqui ao nosso programa do Fórum de Esporto da Rádio Antena Minho, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade para participar no nosso programa, mesmo tendo em conta estas condições e limitações que nos obrigam a trabalhar através de uma videochamada e que muitas vezes também não ajudam, é que as coisas, se calhar a informação, a mensagem corra de forma fluente. De todo modo, agradeço a sua disponibilidade à senhora vereadora Agostinha Freitas para participar neste programa, que estará na condição, obviamente, responsável pela autarquia de isolência, mas aqui abordaremos questões mais relativas ao desporto e daí estar como vereadora do cloro do desporto. Obrigado pela sua presença, a senhora vereadora Agostinha Freitas. Muito obrigada, obrigada Antena Minho pelo convite. Realmente são muitos cloros, não é? Mas nós também somos uma autarquia jovem e pequena e, portanto, não é que se torne mais fácil, mas torna-se mais simples o facto de estarem concentrados estes cloros e praticamente o desporto e a educação andam quase sempre de mãos dadas e, para mim, é uma aprendizagem também, porque não sou mais ligada à educação e, portanto, o facto de ter comigo este cloro do desporto também tem sido uma aprendizagem significativa nas minhas funções e, portanto, agradeço também o convite para estarem aqui neste fórum desportivo. Senhora vereadora, nós é que agradecemos a sua presença, a sua presença, então, da Câmara Municipal de Vizela. Começando esta nossa entrevista do Fórum Desporto da Rarante Anaminho, falar um bocadinho, então, do que é que esta pandemia da Covid-19 afetou um bocadinho relativamente àquilo que são as políticas desportivas levadas a cabo pela Câmara Municipal de Vizela? Sim, de um modo muito significativo até, porque desde que tomámos posse em 2017, este executivo criou também um plano, porque pensamos que seria muito importante traçar aqui uma visão mais global e mais, digamos assim, mais dinâmica do que seria o desporto na comunidade visuense. E fizemos um plano que é o Vizela Cidade Desportiva e, no fundo, vai integrar todas as políticas e todos os esquemas mentais, digamos assim, que a autarquia tem para o desporto a nível municipal. E tínhamos vários planos, aliás, nos dois primeiros anos, sem a pandemia, implementamos várias atividades, atividades nas mais variadas áreas e, portanto, neste momento está praticamente tudo parado, não é? Não é só na nossa autarquia, em todas as autarquias por esse país fora. Claro que este plano de visualicidade desportiva previa aqui cinco áreas de intervenção, uma nos investimentos e, nessa parte, tivemos um investimento significativo em quatro campos sintéticos distribuídos pelo município, quase num valor total de um milhão de euros. Tivemos também a recuperação, que ainda está a ser feita, dos tritos protestos e, neste momento, também a conclusão de uma obra que era já muito desejada, que era a ciclovia e que está praticamente concluída e, se também não fosse a pandemia, já estaríamos a inaugurar com certeza. Portanto, esta parte do investimento, embora com a pandemia, não foi tão afetada porque esta parte das obras, obviamente, podem continuar. Relativamente à parte do desporto de virado mais para a comunidade, que era também um dos eixos do nosso projeto. Esses projetos estão todos parados, não é? Tivemos, por exemplo, a parte do programa Mexer da Vida para a faixa dos mais idosos, com a ginástica funcional e com a implementação, por exemplo, de um projeto que é o Consenso Senior, que estaria, neste momento, já de vento em pouco. Tínhamos uma adesão muito significativa e, portanto, esse projeto está totalmente parado, assim como vários projetos que fazem parte de um curso normal e de nossa atividade normal, como o Maio Coração Ativo, como o Visela Motor Festival, como o Doac, como a Milha e como outras tantas atividades que eram dinamizadas cá no Conselho. Portanto, a pandemia foi colocar em stand-by toda esta visão global e toda esta visão integradora que este executivo podia montar ao longo destes quatro anos para dar a visão realmente uma cidade muito mais discutível. Pode-se dizer que foi um ano de 2020, o ano que passou, que claramente prejudicou ou limitou muito a ação da Câmara Municipal de Visela no desenvolvimento das suas políticas no âmbito do desporto e são muitas as iniciativas que promovem no Conselho Vizelense, como disse, um Conselho também ele muito jovem e onde o desporto, obviamente, tem uma parte também importante, quer no desenvolvimento social, cultural dos jovens e também dos nossos adultos. Foi o ano de 2020 que, no fundo, acabou por também condicionar um bocadinho aquilo que é a vossa ação dentro do vosso programa estabelecido desde que tomaram posse. Claro, claro. Só para ter uma ideia, como eu disse no início, o nosso projeto do Visela Cidade Desportiva englobava aqui cinco eixos fundamentais. Mais investimento, e esse realmente não foi afetado porque a pandemia não trouxe nenhuma, digamos assim, nenhuma agravante para estas mais-valias e estas necessidades, porque elas puderam continuar a ser efetivadas. Depois, a parte do financiamento das instituições desportivas também não foi afetado, porque aí nós continuamos a dar o apoio às instituições desportivas, embora as instituições, neste momento da pandemia, não tenham qualquer atividade, foi decidido por este executivo fazer face às necessidades regulares do desporto na mesma perspectiva. Ou seja, nós quando implementamos este projeto optamos por financiar as instituições desportivas de uma forma muito clara e muito transparente, uma coisa que estava a faltar aqui no Conselho, mas como a nossa chegada foi finalmente clarificada para as instituições desportivas, de que forma é que elas iam ser financiadas, e o município de Vizela decidiu manter esses apoios, embora as instituições desportivas, neste momento, não estejam a ter atividade física e desportiva em nenhuma valência, exceto os sénios que nós sabemos que estão em atividade. E, portanto, decidimos manter também esse financiamento, portanto, esse seixo relativo a apoio para as obras de construção ou negociação das instalações desportivas das nossas associações continuam a ser dadas, continua a ser feito o apoio à atividade desportiva regular através desse financiamento com critérios bem definidos por atletas e com modalidades no Conselho. Depois, existe este eixo, este eixo mais para o desporto para a comunidade, esse sim, foi muito afetado, não é? Como eu estava a dizer, este eixo tinha o programa a mexer na vida, tinha as caminhadas temáticas, tinha o maior coração ativo, tinha o Vizela no outro festival, tínhamos várias provas ligadas ao atletismo, tínhamos a junta a milha, tínhamos o Vlaco, o Trello da Rota de Molinhão, tínhamos também uma prova da Taça de Portugal de Slalom e tínhamos também o Campeonato do Zogalaico de Penoagem, que também não valeu acontecer, tínhamos o Grande Prémio da EREV, a Galha do Desporto, tínhamos as 6 e as 12 horas do PT International Mountain Bike da Iron Brain, que também já estávamos a pensar nas 24 horas e já estávamos em conversações para que isso acontecesse, assim como algumas provas nacionais dos campeonatos que também acontecessem cá no Conselho, que também não foi possível. A mesma parte, também um dos eixos fundamentais era o desporto para as escolas e também esse foi afetado agora com o encerramento das escolas e nesta parte do desporto para as escolas temos a gestão das atividades de enriquecimento curricular que passaram para a gestão da autarquia e, portanto, os professores de atividade física e desportiva são agora professores da autarquia e que trabalham connosco não só na ZAIEC, mas também em outros projetos, por exemplo, com a Associação de Futebol do Braga para a Dinamização de Futebol de Sal, nas escolas primárias. Temos também, por exemplo, essa parte da aquisição do material continuou e estamos a melhorar o material que existe nas escolas. Estamos também a dar apoio ao gesto para as escolas no desporto escolar, fundamentalmente, com várias equipas que eles têm e a autarquia promove essa interação entre as escolas e a promoção do desporto escolar. E, depois, o último eixo, que era a regularização do património. Havia muito património desportivo no Conselho de Vizela que não estava devidamente regularizado, quer a nível de terrenos, quer a nível de campos, quer a nível de pavilhões, quer a nível de instruções de candidaturas com o IPDAJ. E, portanto, esse quinto eixo, esse continua realmente ativo, porque não tem qualquer impedimento pelo facto de estar numa pandemia. Portanto, eu posso dizer que os dois eixos mais afetados com esta pandemia foram, fundamentalmente, o desporto para as escolas e o desporto ligado o desporto formal, né, o desporto das associações, e também o desporto informal e o recreção ao museu destinado à comunidade em geral. E esse, sim, foi muito afetado e nós sabemos que é aquilo que é mais visível das autarquias para a sua comunidade. E esse, praticamente, está todo parado ou em stand-by. Foi notório o esforço financeiro que a Câmara Municipal de Vizela fez, apesar destas limitações impostas pela pandemia, tentar, como a senhora vereadora explicou, não parar os investimentos, aquilo que poderia ser feito. Nesse aspecto, a autarquia procurou manter a normalidade da sua política em termos de desenvolvimento desportivo no Conselho. Em termos das associações e dos clubes, quais foram as preocupações que chegaram à Câmara Municipal? Os clubes e as associações diversas desportivas do Conselho de Vizela chegaram à Câmara Municipal, mostraram as suas preocupações, as suas dificuldades, fizeram sentir isso à autarquia, que, tal como a senhora vereadora já explicou, tem apoiado naquilo que lhe é possível. Sim, sim, fizeram chegar, obviamente, assim, nós tivemos várias fases desta pandemia, como nós todos sabemos, não é? Começamos o ano passado, de volta desta altura, quase em lockdown e, portanto, tivemos vários meses fechados, mas depois, com o levantamento progressivo das restrições e a partir de setembro, existiram várias associações que começaram lentamente a regressar às suas atividades desportivas. Acontece que, com o evoluir da pandemia, continuavam a existir várias limitações. Por exemplo, a formação nunca regressou em força aos campos, não é? Aqui em Vizela, por exemplo, o futebol de formação não arrancou. O futebol de Vizela não arrancou. No CCD também não. Houve alguns clubes que tentaram arrancar lentamente, com alguns treinos, mas rapidamente também desistiram dessa realidade. Mesmo em relação às outras modalidades. ao basquetebol, por exemplo, nós tínhamos os pavilhões completamente encerrados, porque aquilo que existia, as indicações da Direção-Geral de Saúde, é que os pavilhões, o desporto de pavilhão não poderia estar ativo, portanto, a parte da formação também não poderia regressar a essas estruturas. E as estruturas relativas aos pavilhões, aos pavilhões escolares que essas associações utilizam, também são da responsabilidade da autarquia e não podem estar a ser utilizados até porque existia um normativo da própria gesto que indicava que não podiam entrar pessoas estranhas, ou melhor, deveria-se limitar a entrada de pessoas estranhas dentro dos espaços escolares. Portanto, tudo isto foi um impedimento até em setembro ou outubro para o regresso da formação. Portanto, nós assistimos cada vez mais a que os clubes realmente queriam regressar a uma dita normalidade, mas isto num tempo onde nós estamos a assistir a uma real anormalidade. Portanto, com o distanciamento físico, com o uso da máscara e com a desinfecção dos espaços, etc., realmente a prática do exercício físico é muito, muito problemática, porque isto envolve até custos para as próprias associações desportivas que elas depois não conseguiriam acarretar. E, portanto, também o medo progressivo dos interrogados de educação, por exemplo, dos miúdos, faziam com que uma grande parte também não estivesse, não se dispusesse a levar os seus filhos às associações. E, portanto, o que nós vimos foi várias associações desportivas com muita vontade de regressar a esta normalidade da prática desportiva, o medo e o receio dos pais, não é, em colocar lá os seus filhos, os impedimentos da Direção-Geral de Saúde, os impedimentos físicos até da própria estrutura, das próprias estruturas, e, portanto, tudo isto acabou por condicionar as associações, que, a partir do momento em que começamos agora com este novo confinamento, então, de tudo isto por terra, todas as intenções de regressar a uma normalidade, seja em hora qual for, seja para a prática desportiva mais simples de recriação, seja para a prática formal das várias valências que existem cá no Conselho. Portanto, realmente, nós sentimos essa necessidade das associações de querer regressar a esta normalidade, mas existiam aqui vários impedimentos e, por muito que a vontade fosse de todos de regressar, realmente notou-se que bastou uma certa liberdade aqui, num pouco de espaço de tempo, para que os casos realmente disparassem e isto condicionou praticamente toda e qualquer situação que pudesse ocorrer agora durante este tempo e até, por vezes, até finais de abril. E já agora, até porque é um pouco também a área da senhora vereadora, a Costinha Freitas, a professora, consequências, o que é que teme esta falta de desporto dos nossos jovens, nomeadamente os jovens do Conselho de Vizela, esta impossibilidade de praticar em desporto, houve esse sentimento também relativamente aos clubes, tal como a Bíblia já explicou, porque os pais também temiam, de alguma forma, esse contacto e depois também pelas sucessivas interrupções das atividades por decreto do governo, pelas medidas que é que eram necessárias a serem tomadas. teme-me que isto tenha algum tipo de consequência, nós vemos muitos pais, no fundo, também, nesta altura, também a ver que os seus filhos estão muito parados e muito quietos, teme-me que, de alguma forma, a pandemia também, quando permitir um retomar das atividades o mais normal quanto possível, teme-me que os jovens, teme-me que este espaço que, portanto, se criou, que não nos motiva ou que cria dificuldades aos clubes para voltar a atrair os jovens, sente-me que em Vizela também poderá acontecer um bocadinho, é uma realidade nacional? Eu acho que é uma realidade nacional, é assim, eu tenho assistido nós, hoje em dia, também como estamos mais confinados, assistimos um bocadinho mais àquilo que vai acontecendo nas redes e há muitos webinars e muitas palestras sobre estes assuntos e um dos professores mais, digamos assim, mais incisivos sobre aquilo que deve ser o exercício físico nas escolas, que é o professor Carlos Neto, diz que as escolas, que o corpo está esquecido nas escolas, não é? E isto já antes da pandemia, portanto, ele já dizia isto antes da pandemia, que o corpo estaria esquecido nas escolas porque, fundamentalmente, as escolas são muito para o treino das competências mentais e pouco para o treino das competências físicas. Ele até tem uma frase célula que é o libertem as crianças, não é? Porque as crianças estão sempre confinadas ou estão sempre dentro das salas e, portanto, o facto de libertem as crianças, deixem as crianças brincar. E esta é uma realidade que nós, neste momento, estamos a assistir por força da pandemia, portanto, as crianças estão em casa, não é? Estão fechadas e isto, se para os adultos, a nível mental, já nos afeta, agora imaginem às crianças onde elas precisam de correr e onde precisam de libertar estas energias todas que elas acumulam logo quando acordam, não é? Quem tem fechado perfeitamente que eles acordam, como a gente costuma dizer, com a vida toda, não é? Aquilo é sempre abrigo e os pais até têm dificuldade logo de manhã em vos acompanhar. E, portanto, eles estão fechados, não conseguem libertar esta energia. Portanto, é muito prejudicial para as crianças, neste momento, o facto de estarem fechados e até de estarem sempre sentados em fronte do monitor a assistir às aulas, não é? Portanto, tudo isto vai ter implicações físicas, mas também vai ter, eu acho, implicações mentais brutais. Portanto, eu espero que quando a gente regresse, efetivamente, ao ensino presencial, que se ouçam um bocadinho mais estas pessoas que é o deixem brincar as crianças. Portanto, por muitas necessidades e por muitas competências que os alunos, neste momento, se calhar estejam a perder pelo ensino que não está a ser presencial, e, portanto, entende-se quem acha que o ensino à distância é a mesma coisa que o ensino presencial ou pode substituí-lo porque não o pode. Portanto, o ensino presencial é realmente uma necessidade, principalmente, dos alunos mais novos. É uma necessidade permanente. Na minha opinião, se houver aqui um desconfinamento, deverão ser estes os primeiros a regressar à escola, o primeiro ciclo deve ser o primeiro a regressar à escola, exatamente por esta necessidade do ensino presencial, mas também pensar em, quando eles regressarem, dar-lhes este espaço para eles correrem, para eles brincarem, para eles socializarem, porque esta vai ser uma necessidade que eu acho que os professores vão sentir. que vão receber alunos que, neste momento, estão sentados numa cadeira, ou estão em casa, e que não conseguem fazer qualquer tipo de prática, não conseguem conviver, não conseguem viver, não conseguem brincar com os seus amigos, a não ser por um ecrã. E isto vai ter uma influência muito significativa. Portanto, eu espero, sinceramente, que realmente a prática desportiva seja uma realidade a ter em conta, não só para a escola, mas também para os encarregados de educação, que quando isto regressar, e com a vacinação, e lentamente vamos regressar ao normal, seja também uma das suas probabilidades, que realmente escreva o seu filho, ou que volte a escrever o seu filho, realmente numa prática desportiva qualquer, seja ela qual for, a natação, o atletismo, o futebol, o basquetebol, seja ela qual for, mas que o escreva realmente, e que o obrigue, digamos assim, a fazer uma prática desportiva, porque isso é uma mais-valia para o aluno. O facto de ele trabalhar no corpo faz com que a mente também seja trabalhada, e portanto isto está em vários estudos, não sou a que o digo, há várias pessoas que afirmam esta necessidade, há vários estudos que mostram que realmente é uma necessidade do ser humano, inclusive a Organização Mundial de Saúde diz, mesmo para nós adultos, que é preferível fazer um pouco de exercício, nem que seja ligeiro, nem que seja uma caminhada, do que nenhum. Ou seja, que nós próprios devemos em casa, devemos sair, devemos fazer uma caminhada, devemos fazer algum exercício, do que nenhum de continuar sentados no nosso sofá, ou deslocarmos, como nós vemos, alguns postos da cozinha para o sofá, para o quarto, e portanto não nos devemos limitar a isto, devemos aqui tentar, tentabilizar o nosso tempo e realmente fazer algum tipo de exercício, porque isso condiciona-nos não só fisicamente, mas também mentalmente. e eu acho que esse vai ser o grande problema nesta subsequência do confinamento e da pandemia, que é gerir o nível mental, o nível mental das pessoas, porque há realmente muitas pessoas com um nível de ansiedade muito grande, um nível de stress, de estarem fechados, que eu acho que só a limitação através do exercício físico as poderá fazer adorçar aquilo que elas eram antes da pandemia. Temo, temo sinceramente, que haja muitas pessoas que vão necessitar de apoio nesse sentido. E o desporto será também uma boa ferramenta para ajudar também um bocadinho a essa saúde mental, que se deseja não só nos jovens, mas também nos nossos séniores, assim podemos dizer. Em Vizela, há também em termos da área desportiva, muitas ofertas, desde o futebol, conhecido com o trabalho desenvolvido pelo Futebol Clube Vizela, que é o emblema, digamos, principal da cidade, mas há uma série de clubes, instituições, com um trabalho notável nos outros escalões. Há outras modalidades, o atletismo, o futsal, clubes também desenvolvem esse trabalho, tênis de mesa, o basquetbol, para não correr no risco nos esquecer de alguma modalidade. Digamos que em Vizela, no Conselho de Vizela, não só na cidade, mas também nas outras localidades, fazem parte do Conselho e do Município. Há clubes, há associações que têm uma boa oferta desportiva para os nossos jovens. Dentro do trabalho que conseguiu, pôde desenvolver, desde que tomou conta deste cargo importante e difícil, como já percebemos, de ser vereadora de uma Câmara Municipal, com essa dinâmica e com essa vitalidade. Como é que avalia o dinamismo que encontrou, que já existe em Vizela? Satisfeita com esse associativismo que existe e com essa oferta desportiva que existe no Conselho? Sim, sim. Eu sou vizelense, nasci e criado, como eu costumo dizer aqui, nesta terra que nós somos 24km², mas temos muita gente que utiliza Vizela como casa, digamos assim, até no plano desportivo. Há muita gente que utiliza os nossos trilhos pedestres, os nossos clubes, as nossas associações para a sua prática desportiva. Portanto, não estamos limitados a estes 24km², não é isto que são as nossas fronteiras, porque somos muitos mais, mas só para lhe dar uma ideia, nós temos neste momento 42 associações desportivas ativas no Conselho e temos 34 modalidades neste Conselho. Portanto, eu acho que é muito bom, porque nós somos 24 mil habitantes, ter 34 modalidades com quase 3 mil praticantes nestas modalidades todas, acho que é um número significativo. E realmente, como disse, nós temos modalidades do mais diverso que pode existir. Claro que o futebol é rei, não é? E por isso também o investimento da autarquia passou um bocadinho por isso, porque sendo o emblema principal do futebol clube de Vizela, existem muitos clubes aqui em Vizela que têm realmente uma presença já muito significativa no panorama do futebol, como o CCD de Santa Olália, o Sampaio, o Tagilde, o recém criado Santo Adrião, por ali um tempo que esteve sem clube, mas progressou o Montezinhos e, portanto, nós temos aqui vários clubes, uns que pertencem ao futebol popular e outros que já pertencem a outras divisões mais significativas, mas o Futsal, obviamente, como desportivo com a fundação, portanto, também já um clube que tem já uma história muito rica atrás de si e, portanto, o Futsal e o futebol realmente são os esportes que têm mais peso com quase 700 praticantes aqui na região. Agora, todos os outros também existem, temos também a patinagem, temos o tênis de mesa, temos o PTT, temos muitas modalidades, um orgulho, a canoagem e, portanto, nós temos um rio que passa no centro da cidade e, portanto, somos também os privilegiados nesse aspecto. Também a nossa dinâmica tem passado por aí, por a distribuição do rio Vizela, para também que as pessoas possam fluir muito mais deste rio como uma coisa essencial e, portanto, aqui o AMAS tem um papel fundamental também na dinâmica da criação e da utilização do rio, com a prática da canoagem nos vários escalões e, como, por exemplo, o trazer de uma prova de slalom, porque temos uma parte do rio que tem águas bravas e, portanto, o slalom pode ser feito aqui como uma pista e, portanto, por isso é que existe também uma prova do campeonato nacional que é feita cá em Vizela, por altura de outubro de novembro e isto é uma mais-valia. Portanto, o facto de nós sermos poucos, esta dinâmica resulta muito das associações desportivas que já existem no Conselho, que são associações muito ativas com pessoas muito ativas, com pessoas que sabem o que querem, que querem o melhor para os seus praticantes e que são reivindicativas, que vêm falar, que vêm à Câmara Municipal, que vêm à autarquia expor as suas necessidades, as suas preocupações, que trabalham em parceria com a autarquia para conseguirem o reforço daquilo que são as suas condições de trabalho. Portanto, isto faz com também que tínhamos alguns, por exemplo, já temos vários campeões, não é? Na parte do atletismo, na parte do tempo, por exemplo, que é uma associação que é o KTF, temos campeões nacionais, temos campeões nacionais em várias outras modalidades e isso é um orgulho para nós. Claro que a autarquia sozinha nunca conseguiria ir, digamos assim, ou implementar todas estas modalidades. E o facto das associações desportivas terem esta força e esta garra que elas mostram todos os dias faz com que realmente o Conselho de Vizel se destaque em todas estas valências e se destaque positivamente, porque já dá cartas em muitas modalidades que praticamente algumas ainda estão no início. mas quando vai para fora já mostra realmente que é uma boa aposta porque tem muitos praticantes, tem projetos com cabeça de tronquimento, digamos assim, e isto traz uma mais-valia para todos. para aquelas pessoas que moram no Conselho e também para aqueles que moram à volta do Conselho que vêem aqui também uma oportunidade para praticar um desporto que gostam, ou até ter, ou então simplesmente uma caminhada por um trigo pedestre, por um trigo junto ao Rio, tudo isto é significativo e a autarquia realmente só tem que agradecer realmente a este movimento associativo Rio e trabalhador que partilhou connosco as suas conquistas e as suas ansiedades e a autarquia, claro, só tem é que trabalhar com eles e agradecer por tudo aquilo que eles fazem por o Conselho de Vizela e pela sua população. Para além do associativismo e da disponibilidade das pessoas, dos dirigentes de vários clubes e associações desportivas de Vizela, há também um sentimento de bairrismo, isto também é um bocadinho próprio dos vizelenses, até pela forma como nasceu o município e o que isso significou. Isto é também um orgulho para a senhora vereadora Agostinha Freitas, esse bairrismo que se sente em Vizela, independentemente da modalidade esportiva que se pratica? Sim, sim, eu acho que sim porque, como disse, tem muito a ver com a nossa gênese, tem muito a ver com a nossa história, não é? E nós, este executivo encabeçado pelo Presidente Vitor Lula de Salgado, realmente, quando veio para esta Câmara Municipal, foi tentar que o passado, a gênese da evolução do Conselho de Vizela fosse, digamos assim, fosse um marco para o presente, mas também um caminho para o futuro. Quer isto dizer que trazer aqui toda a luta que foi pela criação do Conselho de Vizela cria em nós aqui uma identidade muito própria. Por isso é que, por exemplo, quando os praticantes de qualquer desporto vão quer a nível nacional, quer a nível internacional, quase sempre fazem-se acompanhar, quer da bandeira do Conselho, quer de uma estátua, que é a nossa estátua romana, que levam mais longe. Até já dizem que é a estátua que mais lugares no mundo já visitou. Até existe uma página no Instagram dedicada a ela, que é a Vizela romana, porque realmente não é só no desporto. Eu acho que quem nasceu cá em Vizela e a Vizuense tem muito esta necessidade de afirmar as suas raízes, de mostrar de onde vem. E isso realmente também se nota muito desportivamente, não é? Por isso é que se vê que vão com a bandeira do clube que representam, não é? Ou da associação que representam, mas também vão com a bandeira do Conselho, efetivamente, e com esta estátua que leva o nosso nome mais além. Porque temos esse orgulho, somos muito bairristas, somos ainda muito aguerridos, somos muito pegados à terra. Coisas que se calhar algumas cidades, à medida que foram crescendo, foram perdendo. Mas realmente ainda está muito recente na nossa memória, na memória das pessoas que voltaram para o Conselho. A maior parte delas ainda está viva. E, portanto, esta afirmação relevante e até a forma como nós, hoje em dia, fazemos a comecuração do nosso aniversário, no 19 de março, que foi o dia em que foi instaurado o Conselho de Vizela, a forma como este executivo quis celebrar este dia e quis trazer para o meio da população realmente esta alegria, mostra-se a vontade de fazer jus à nossa história. Porque não é pelo facto de sermos Conselho há poucos anos que mostra realmente que somos um povo aguerrido, mas toda a história para trás desta luta, desta luta excessante que veio para as páginas dos jumbais e que foi para a televisão, foi muito mediática na altura e que às vezes ainda é até, quando se vê no caso da luta pela descobrição do Rio de Vizela, vê-se toda a gente outra vez numa luta ativa, toda a gente numa atitude concertada realmente, em que até as instituições desportivas se juntaram a esta luta pela descobrição do Rio. E portanto, como se vê, as pessoas quando são por situações que são uma mais valia para o nosso Conselho e que podem trazer aqui qualidade de vida para nós, unem-se realmente e lutam por aquilo que é o Conselho de Vizela. E eu acho que isto sente-se em todas as franjas, quer na parte desportiva, quer nas escolas, sente-se muito. É uma atitude que se sente-se muito e realmente para mim é um orgulho enquanto Vizelense. Por isso é que eu faço questão sempre de onde vou. levar um futebol, por exemplo, que é uma das sete maravilhas do Vasco de Portugal, é levar uma estátua de manhã, explicar as nossas origens, explicar de onde viemos e toda esta nossa história, porque realmente faz parte de nós e quem está cá sente-se ainda esse orgulho e essa vontade. eu espero, espero, sinceramente, que não podes-te fazer e que venha sempre muito naquela terra que os vão nascer e que os vão crescer. Exatamente. E Vizela é já um Conselho município de muitos campeões, não só a nível distrital, como também a nível nacional em várias modalidades. Senhora Vereadora, as expectativas para 2021, apesar destas limitações, temos a esperança, obviamente, de que isto vai começar a melhorar gradualmente. em termos do município, do seu papel, da sua ação, também a Câmara Municipal de Vizela tem esperança que possa, em 2021, recomeçar os seus programas desportivos. A autarquia, naturalmente, está, neste momento, limitada pelas regras e pelas leis, mas quando isto reabrir, tem também já em mente esse trabalho de recomeçar, de recuperar os seus programas desportivos, seja nos jovens, seja nas atividades que têm destinadas para os sénios. Sim, sim. Eu acho que, nesse campo, a gestão, mesmo em relação à gestão da pandemia, eu acho que a autarquia, na pessoa do Sr. Presidente, sempre foi uma autarquia muito ativa. Ou seja, foi sempre uma autarquia muito prolativa, pensando em atitudes de ação e não de reação relativamente à pandemia. Fomos dos primeiros, por exemplo, quando se decidiu, no ano passado, ao confinamento em Aousada e Falgueiras, fomos dos primeiros a exigir que Vizela, por exemplo, fosse também automaticamente para confinamento geral, até pelas fronteiras que tem com estes dois conselhos. Fomos dos primeiros a ter testes, por exemplo, para a população idosa nos lares, testes cirológicos na altura para controlar a a nível da entrada de Vizelares. Fomos os primeiros a criar aqui diversas fases de ação, sempre numa situação de proatividade para fazer face a esta pandemia. Por isso, aquilo que nós, neste momento, estamos a fazer relativamente, e regressando um bocadinho àquilo que eu disse anteriormente, o investimento continuou a ser feito, o investimento real, o investimento físico, esse continuou a ser feito. E, portanto, também estamos a fazer aqui uma atualização, não é bem uma atualização, será mais até a elaboração concreta de uma verdadeira carta discutiva e o levantamento de todas as, digamos assim, os equipamentos que temos no Conselho e em que estado é que estão, portanto, estamos a fazer essa parte. Gostaríamos de estar neste momento a aplicar um inquérito à população, mas como esta situação forma-se praticamente inviável e vamos ter que o adiar, mas estamos já a preparar exatamente numa situação relativa esse desconfinamento, claro. Estamos a prever, obviamente, quando as pessoas, e isso agora já não depende de nós, não é? Porque toda a gente sabe que nesta situação temos que estar atentos à campanha de vacinação, que vai depender de como as vacinas estão a chegar ao nosso país, de como é que a campanha de vacinação vai ser realizada, de como é que a gestão da pandemia vai ser feita, do tipo de enquadramento que o próprio governo vai dar ao desconfinamento, ou as várias fases que o governo vai dar ao desconfinamento, mas em todas essas situações nós já temos aqui vários cenários elaborados exatamente para quando existir aqui um desconfinamento real e eu existir aqui uma possibilidade real das coisas regressarem a uma normalidade que não será absoluta no primeiro instante, mas quando regressarmos a uma normalidade que pode ser relativa, estarmos aqui presentes para ajudar as associações realmente a reativarem todos estes mecanismos que elas tinham ao dispor da nossa comunidade. Assim como a Câmara Municipal, por exemplo, em relação à ginástica funcional para idosos, ela continua a existir através da sua página de Facebook, não é? Não é ideal, digamos assim, mas é tal como muitas alquias por esse país fora têm feito, nós temos apostado aqui numa versão online, numa versão à distância, para também incentivar os nossos séniores, por exemplo, a continuarem a sua prática da ginástica funcional, porque nós tínhamos muitos séniores inscritos aqui nos nossos programas e para nós é um, digamos assim, é uma pena não sabermos neste momento como é que eles estão, quer dizer, nós não temos essa noção, estamos todos à distância e portanto nós não temos essa noção, continuamos com essa oferta realmente online, mas mal possamos regressar efetivamente ao presencial, será isso que vamos fazer. e claro, com todos os cuidados e com todas aquelas restrições que possam vir a existir, mas, obviamente, dependemos sempre de instruções do Governo, de instruções da Direção-Geral de Saúde e acima de tudo dependemos muito da evolução desta pandemia, portanto eu acho que compete às pessoas agora, digamos assim, portarem-se bem, portarem-se bem, portarem-se bem, é para depois aqui isto realmente conseguirmos regressar o mais cedo possível à nossa vida normal e portanto será esta paciência que nós temos que pedir e esta resiliência que nós temos que pedir às pessoas para aguentarem só mais este bocadinho, porque a verdade é que também já estivemos mais longe de ver isto passar e, portanto, com a vacinação e com a testagem massiva em determinados setores, pode ser que realmente esse regresso seja o mais rápido possível, que eu acho que é o que toda a gente deseja. O desenvolvimento desportivo em termos de infraestruturas, em termos até de aproveitamento dos recursos naturais do Conselho, desde a entrada deste novo executivo da Câmara Municipal de Vizela, esse desenvolvimento e crescimento é notório, as vizelenses sabem isso melhor do que ninguém. De todo modo, e até porque este mandato da senhora vereadora foi também afetado um bocadinho para esta situação da pandemia, ainda assim os projetos que o executivo tinha idealizado para levar efeito durante este mandato, mesmo com estas limitações, já nos explicou o grande investimento que se fez, que se tem feito em termos de infraestruturas, de renovação dos espaços desportivos, mas de qualquer modo esse trabalho que tinham idealizado em termos das políticas desportivas conseguiram ir desenvolvendo, digamos que faz um balanço positivo dessas expectativas que tinham para realizar. Sim, a nível de investimentos físicos é como eu digo sim a essas expectativas, porque conseguimos colocar quatro campos sintéticos, um nas faixas, portanto um em Sampaio, um em Montezinhos, um em Enfias e um em Tagil, portanto foram quatro campos sintéticos, quatro investimentos elevadíssimos que a Câmara Municipal fez em conjunto, obviamente, e mais uma vez, com a colaboração dos clubes que fazem a gestão destes campos e que fizeram também as obras de negociação relativamente a todo o enquadramento destes campos sintéticos. Também há aposta na ciclovia, que realmente agora é uma realidade e que está praticamente concluída e que ficou perto de 400 mil euros, salvo erro, e, portanto, estará em fase mesmo de finalização. E, portanto, esta parte dos investimentos mais significativos, digamos assim, até em algumas instituições, por exemplo, como as instituições dedicadas ao Karate, que investiram mais nas suas condições físicas, digamos assim, também com a ajuda da autarquia, que disponibilizou bermas para que eles procedessem ao melhoramento dos sítios onde estavam a fazer a sua prática física, portanto, todo este investimento físico, sim, eu posso fazer um balanço extremamente positivo. Agora, relativamente à outra parte do investimento e ao outro idealizar de todo este projeto do Vizela Cidade Desportiva, realmente ficamos a meio de tudo aquilo que nós pretendíamos. Portanto, mesmo em relação àquilo que é a gesto, este investimento que a Câmara faz tem muito a ver com a gênese daquilo que é o desporto físico no Conselho. E essa gênese está muito ligada, como eu já disse, ao futebol, passa também pelo atletismo e, hoje em dia, também passa muito pela atualização do livro. Portanto, será esta gênese que a Câmara quer continuar, quer apoiar e, se calhar, já no próximo mandato e mesmo no futuro, seria a construção de uma vista de atletismo no Conselho de Vizela. Portanto, é este o nosso percurso, é este o nosso caminho, será sempre apoiar aquelas atividades que dizem alguma coisa, que trazem uma magia para todos os praticantes no Conselho. Se me perguntas se este projeto foi conseguido, na sua totalidade, infelizmente não, porque o vírus se meteu aqui no nosso caminho e no nosso trabalho. Mas, só posso fazer um balanço positivo, porquê? Porque eu acho que não perdemos tempo, mesmo assim, neste investimento global. Foi realizado e, quando as pessoas puderem regressar novamente aos lugares onde estavam na sua prática, quer informal, quer formal do desporto, vão ter sítios melhorados, vão ter sítios melhores, mais bonitos, mais apresuráveis e com melhores condições. E, portanto, essa parte, realmente, eu só posso fazer um balanço muito positivo do trabalho que esta autarquia fez e que este executivo fez desde que chegou cá em 2017. Sra. Vereadora, outra questão que eu gostaria de colocar, e nós estamos já mesmo perto do final deste nosso programa do Fórum do Desporto, da Rarantena Minho, mas falando um bocadinho de futebol e do desporto rei, é uma questão quase inevitável, até porque o maior emblema da cidade, o Futebol Clube Isela, está de volta ao campeonato da segunda liga, digamos, ao segundo patamar do futebol profissional, tem-se revitalizado nos últimos anos, fez também fortes melhorias, obras no seu estádio, com o apoio, precisamente, da Câmara Municipal, renovando uma imagem muito mais moderna e atrativa dentro daquilo que é a realidade do futebol atual. Não querendo queimar etapas, obviamente, não querendo fazer aqui também um trabalho de adivinhação, mas se o Futebol Clube Isela tivesse a oportunidade de regressar um dia a uma primeira liga portuguesa, à primeira divisão nacional, estar entre a divisão maior dos clubes portugueses, seria também um impulso muito importante para o município. Eu, obviamente, esta questão é uma questão sempre complicada, porque não queremos individualizar o clube, quando sabemos que o tecido desportivo em Vizela é muito rico em outras modalidades, e poderíamos falar, como já falamos, de futebol e atletismo, há muitos campeões internacionais. Mas, de qualquer maneira, o futebol é o desporto rei. Falando um bocadinho do Futebol Clube Isela, se um dia subir ou há esse desejo do clube a regressar à primeira divisão, seria um impulso importante para o concelho? Sim, como disse, a Câmara Municipal de Vizela também fez um apoio na ordem dos 160 mil euros nos balneários do estádio de futebol Clube Isela, isto também porque os balneários são também para a formação do futebol Clube Isela, e esta formação já tinha condições muito necessitárias, portanto, só para lhe dizer que são as maiores obras que aquele estádio vê há 30 anos, portanto, só isso já diz alguma coisa, e portanto, estas obras foram também uma mais valia essencialmente para o futebol de formação, o futebol Clube Isela, porque também ele tem perto de 300 atletas na sua formação e, portanto, é muito significativo. A seguir a ele, temos o CCD Santolália, que também está perto de 200 atletas, mas realmente o mais significativo é o Futebol Clube Isela, e como disse também, é um problema principal, até porque ele leva o nome da terra, não é? E, portanto, eu acho que todos os vizelenses acalentam essa esperança de ver o Vizela subir patamares. Aliás, porque antes de subirmos à segunda liga, nós tivemos aqui uns anos, onde nós costumávamos, e é que andávamos aqui a morrer na praia, até um bocadinho pela forma como o próprio campeonato está instituído nas ligas menores, faz com que não seja tão apelativo, digamos assim, para os clubes andarem por ali, não é? E, portanto, o facto dele subir à segunda liga faz também, traz mais visibilidade também para o próprio concelho. Todos os vizelenses, eu acho que acalentam essa esperança de ver novamente o Vizela na primeira divisão, até porque ele já lá esteve, teve só uma época, mas esteve lá no velhinho Campo Agostinho do Lima, aliás que não tinha condições na altura para se jogar, e com muita pena nossa, tínhamos que jogar no campo do vizinho, no município vizinho, e, portanto, ver o seu clube na primeira liga a jogar na sua terra, eu acho que todos os vizelenses e aqueles que são adeus de futebol e que gostam de futebol e têm um emblema de futebol com o Vizel no seu coração, gostariam de o ver nesse patamar. Agora, eu acho que isso é uma situação que tem que ser progressiva, que cabe ao futebol com o Vizel a gerir as suas expectativas e a gerir a forma como o fazem, porque cada vez mais, hoje em dia, é importante para as associações e para os clubes terem um suporte, uma base de trabalho, uma base não só a nível de recursos humanos, mas também financeiro, que suportem toda essa subida que os clubes fazem. Não é de todo, se calhar, interessante para um clube ir à primeira e voltar a descer. Acho que nesta fase há muitos clubes, quando fazem esse investimento, fazem-no já com o sentido de subirem e com a ficarem. Mas o que nós vizelenses podemos desejar, obviamente, é os maiores sucessos ao futuro ao que o Vizel, gostaríamos imensamente de o ver na primeira liga, mas se tiver que acontecer de forma progressiva, que aconteça. Se tiver que ser esta época, que também o seja. Mas, acima de tudo, o que nós desejamos é que realmente seja de uma forma que não, digamos assim, que não prejudique a própria instituição, que o façam e que não o prejudiquem a própria instituição, que seja uma mais-valia e não um problema para a direcção pessoal que o Vizel. Que seja um trabalho sustentado, que é assim que, obviamente, que se deseja. Em termos de projetos, a senhora vereadora Agostinha Fata já nos disse quase tudo ao longo deste programa, há algum, mas há algum projeto que mentalmente me tenha escapado, que a senhora vereadora queira focar, que a autarquia ainda queira desenvolver em termos da sua política desportiva para o Conselho. Já me falou aí que os objetivos foram um bocadinho afetados e condicionados por esta pandemia, não em termos de investimento, mas de todo modo há algum projeto aí, o futuro, não querendo que a senhora vereadora desvende, já há algum segredo, entre aspas, mas há algum projeto que tenha em mente e que gostaria de desenvolver no futuro? É sim, realmente eu acho que os projetos mais sólidos, digamos assim, já estão cá implementados. A nossa vontade é continuar exatamente a trazer para cá provas a nível nacional, em várias áreas. Já conseguimos trazer a nível da canoagem, mas se calhar gostaríamos também a nível de atletismo, que viessem mais provas nacionais, quer a nível de trailers, quer a nível de doato, por exemplo, já existe cá um doato, o triato, agora com a abertura de uma parte significativa do que foi recuperado. Há aqui uma possibilidade, até que já estávamos em conversações com a Federação, para trazer uma prova de triato a nível nacional para cá, para o Bolsonaro. E, portanto, será sempre, passará um bocadinho também por aí, porque, como eu já disse, as nossas genes, as nossas raízes estão muito ligadas a estas modalidades, quer o futebol, quer o atletismo, quer mesmo o desporto motorizado. Nós temos aqui o Vizela Motor Festival, que geralmente acontece por volta de setembro, em setembro estaria ao poder aqui com algumas provas, com especialidades, com o TT, com o motorbike, portanto, se calhar trazermos aqui algumas provas a nível nacional, um bocadinho dentro destas modalidades. Seria essa a nossa vontade, ou era a nossa vontade antes do início desta pandemia, e se calhar aquilo que nós pretendemos, realmente, é que seja uma coisa efetiva, ou que venham a acontecer nestes tempos próximos, depois de passarmos este confinamento e esta pandemia, que realmente seja uma realidade, e que realmente o Vizela consiga ter uma projeção a nível nacional, também tem aqui sítios e tem locais onde nós podemos dinamizar toda esta vertente desportiva, e também já disse um bocadinho, ter cá uma pista de atletismo, que realmente para nós é um projeto de futuro, e eu acho que é uma aposta que este município gostaria de fazer, e deve ser o projeto que estaremos em breve, depois das muitas obras que nós neste momento também temos espalhadas pelo Conselho, porque durante esta pandemia realmente a única parte que nós não pusemos para vão foi em todas as obras de revitalização da própria cidade. Portanto, quer a nível desportivo, quer a nível da própria cidade, quem vier a Vizela vê que a Vizela está completamente diferente em muitas situações, até na sua própria dinâmica enquanto cidade e enquanto regeneração global. Portanto, isto, a minha perspectiva de futuro é conseguir fazer em breve, trazer em breve para cá todas as provas que nós já tínhamos sonhamos e idealizamos e que elas sejam realmente uma realidade no futuro mundo. Não sei, Sra. Vereadora, se há alguma questão mais que quer intensificar relativamente, já nos últimos minutos procuramos acompanhar e fazer uma retrospectiva de todo o trabalho que a autarquia auxiliou e ajudou e promove ao longo da sua atividade em termos de desportivos, no apoio às associações, no dinamismo que ajuda a incutir também nos seus dirigentes e ficou aqui claro esse trabalho e esse dinamismo que existe em termos de desportivos no Conselho de Vizela. Não sei se há alguma questão que nos possa ter escapado ao longo desta nossa conversa por videochamada. Mais uma vez relembro os nossos ouvintes da Rádio Antenamin e também os nossos ouvintes vizolenses que certamente estarão a ouvirão com atenção a esta nossa entrevista. Pedimos desculpa aqui eventuais cortes pela videochamada. Estes novos tempos obrigam-nos, entre aspas, a trabalhar assim desta forma. Qualquer forma, não sei se a senhora vereadora, se há algum tema que nos possa eventualmente ter escapado. Eu penso que não. Acho que cobrimos tudo aquilo que é realmente o desporto em Vizela. Resta-me, em primeiro lugar, também, agradecer à Antenamin esta oportunidade de mostrar aquilo que é o panorama desportivo no Conselho de Vizela e dar também voz a tudo aquilo que se faz neste âmbito. Agradecer a todos que nos ouviram, que tiveram uma paciência de nos ouvir e agradecer a todos os vizolenses também que nos ouvem, que nos ouvem, por tudo aquilo que fazem pela cidade e agradecer a todos os atletas que nos representam nas mais diversas modalidades, os meus agradecimentos por nos representarem sempre tão bem e, portanto, realmente é um orgulho, tudo aquilo que eles fazem em prol do desporto, mas também em prol do nome de Vizela, que leva o mais além. E, no fundo, damos parabéns às associações por, neste ambiente difícil, continuarem a aguentar e serem nossos parceiros e verem nesta paragem, se calhar, uma oportunidade e não posarem os braços e verem uma oportunidade de regressarem mais fortes, mais ativos e mais dinâmicos, porque a Câmara Municipal de Vizela sempre esteve aqui e vai continuar a estar aqui para os apoiar nos mais diversos projetos que eles tiverem em mente, obviamente dentro das nossas limitações, porque quem nos derá a nós serve uma Câmara muito grande com muito dinheiro para gastar no desporto, na educação, mas tem que ser bem pensado, bem refletido e, nesse âmbito, tem que ser muito bem orientado para as várias dinâmicas e as várias necessidades que o próprio Conselho tem e, portanto, continuar com eles, a caminhar para que o desporto realmente continue a dar cartas cá em Vizela e haja cada vez mais praticantes e mais pessoas a crerem, não só do Conselho de Vizela, mas também dos outros Conselhos, a crerem imitar, praticar desporto no nosso Conselho. Portanto, agradecer a todos e, mais uma vez, agradecer a Antena Minha, obviamente, esta oportunidade por nos dar a conhecer a nossa cidade e o nosso Conselho. Nós aqui agradecemos a disponibilidade da senhora vereadora Agostinha Freitas por ter dispensado algum do seu precioso tempo para estar estes minutos à conversa connosco, participar neste programa para um desporto da nossa rádio, agradecer essa disponibilidade, também fazer votos dessa sua mensagem de esperança para o futuro. Certamente, esta situação vai melhorar bastante e em Vizela, nomeadamente, esse dinamismo e esse sentimento de vigilância vai proliferar nos próximos tempos, nomeadamente em termos desportivos, fruto desse trabalho e desse dinamismo que a Câmara Municipal tem imputido nos últimos anos. Mais uma vez, senhora vereadora, agradeço a sua disponibilidade, desejar-lhe votos de muita saúde e que tudo corra pelo melhor e voltaremos, certamente, a encontrar-nos noutras oportunidades. Ficamos, então, por aqui neste programa Fórum de Esportes. Eu sou o Miguel Machado, agradeço ter estado desse lado e também agradeço o apoio do nosso técnico Manuel Pinto, que nos ajudou a levar até si mais esta edição, então, do programa Fórum de Esportes. Voltamos, então, na próxima semana com mais uma edição. Este programa teve o patrocínio de... O Aquafit está a preparar o regresso em segurança e com muitas surpresas. Até lá, a equipa Aquafit trabalha exclusivamente para si online, disponível nos vários canais de comunicação e através da app Aquafit, com conteúdos de aulas em direto, treinos, receitas, fisioterapia, tudo isto para que continue ativo e em segurança, para que não perca o que conquistou até aqui. Para se inscrever nas aulas em direto, basta aceder à app Aquafit, selecionar reservas online e escolher a aula que quer assistir. Aulas em direto todos os dias. Se ainda não possui a app Aquafit, solicite os códigos pelos contactos disponíveis. Todos os sócios serão contactados pela equipa Aquafit. Esteja atento. Todas as informações pelo 929-043-915-938-724-792 ou pelo e-mail geral-arroba-aquafit.pt Obrigado pela confiança. Voltaremos mais fortes do que nunca. Até breve. Fórum Desporto. O momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Na Antena Minho. À segunda-feira, depois das 7 da tarde. O momento de entrevista sobre as instituições para as instituições para as instituições, as a instituições e as instituições para as instituições. Obrigado.